Música Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o espírito, que espírito é esse? Claro, sempre em nome de Jesus diga eu bebo do espírito, da palavra profética para 2011 Isaque semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoou, amém? Sem se pôr, gentileza por favor E eu penso que você pegue a sua bíblia e abra em Mateus, desculpe Marcos, capítulo 2 E vamos ler do 1 ao 12 Marcos 2 1 a 12 Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum O povo ouviu falar que ele estava em casa Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta E ele lhes pregava a palavra Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão Removeram parte da cobertura do lugar Onde Jesus estava e pela abertura no teto Baixaram a maca, ou em outra tradução, a cama, o leito Em que estava deitado o paralítico Vendo a fé Por favor, vamos juntos Vendo a fé Que eles tinham Jesus disse ao paralítico Ok Eu então repito Vendo a fé Que eles tinham Filho, os seus pecados estão perdoados Estavam sentados ali alguns mestres da lei Nesse caso eram alguns escribas Raciocinando em seu íntimo Quando se fala de fariseus, escribas É E até saduceus Com a diferença que os saduceus criam Em reencarnação Mas é tudo voltado É como se Nós falamos Do cristianismo evangélico Mas tem a A igreja tal Que diz que pode isso A outra que diz que não pode isso Uma crê no batismo no Espírito Santo Outra não crê no batismo no Espírito Santo Então com algumas Variações de ideias Suas doutrinas próprias Era São os fariseus, os escribas, os saduceus Seitas judaicas Então dentro da religião judaica Dentro do judaísmo Tinha os que eram fariseus Os que eram Escribas Aqui eram os escribas Estavam sentados ali Alguns mestres da lei Então eles não eram Só seguidores Praticantes Eles eram ensinadores Eles eram Pregadores, mestres Estudados Que estudavam muito E Totalmente envolvidos Com a religião Legalistas Totalmente Voltados para as regras O que que tinha importância? Um paralítico ser curado Ou as regras serem cumpridas? As regras O que que era importante? Uma pessoa Ser curada Ou Acontecer essa cura no sábado? Não Ser curada não O absurdo de acontecer no sábado Se tiver que ser curada Que seja no domingo Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Não no sábado Então Jesus usou uma expressão Que é Ele deixa bem claro Que era mesmo Proposital Era um propósito Ele quis falar daquele jeito Teus pecados são perdoados Ele sabia que aquilo Ia causar um burburinho Estavam sentados ali Alguns mestres da lei Raciocinando em seu íntimo Então eles não estavam ali Para aprender nada Estavam ali Para Captar Observar Criticar E pegar Meios Para pegar Buscando meios Para pegar Jesus Então eles estavam ali Raciocinando em seu íntimo Por esse Por que esse homem Fala assim Eles não verbalizaram Mas eles estavam conversando Com eles mesmo Lá no coração Está blasfemando Quem pode perdoar pecados A não ser somente Deus Jesus percebeu Porque É possível você perceber Quando alguém está só te analisando Não precisa ser muito entendido Muito conhecedor de pessoas Para você captar Quando alguém está te analisando O olhar da pessoa O jeito dela Quando uma pessoa está recebendo a palavra Ela tem uma postura Quando ela só está te analisando Ela só está Analisando e buscando Alguma coisa além E às vezes são pessoas Que precisam de mudança Precisam muito de mudança De vida Mas na verdade O orgulho sai na frente Tem mais orgulho E Necessidade De manter O que já está lá Do que Realmente mudar a vida Está blasfemando Quem pode perdoar pecados A não ser somente Deus Jesus percebeu Logo em seu espírito Que era Isso que eles estavam pensando E lhes disse Por que vocês estão remoendo Essas coisas Em seu coração Remoendo Porque é isso Tem gente que ao invés De estar envolvido com coisas Que levam a A progresso Ele fica remoendo Coisas E remoendo Que é mais fácil dizer Você vê o tanto que é duro Uma pessoa não praticar Uma fé Simples Com discernimento Guiada pelo Espírito Santo E não Por raciocínios E pensamentos E etc Que é mais fácil Dizer ao paralítico Os seus pecados Estão perdoados Ou levante-se Pegue a sua maca E ande Quer dizer No final É tudo A mesma coisa É para atingir O mesmo resultado Mas Se ele tivesse Diz Pega a tua Cama A tua maca Levanta E anda Teria suado De uma maneira Como ele usou A expressão Teus pecados São perdoados Oh, o que é isso? Você vê? Vai captando isso Você vê como tem gente Que é roubada Às vezes Deus tem Uma imensidão De coisas Para ela E ela é aprisionada Por uma coisinha Que não tem sentido Que não muda Que não eleva Que não transforma Que não faz nada O senhor tinha Estava curando Um paralítico Mas a única coisa Que eles conseguiram Enxergar Ouvir Catar E absorver Foi ele dizer Teus pecados São perdoados Então você vê aqui Por favor Que o ser humano Principalmente os legalistas Os orgulhosos Os orgulhosos Os religiosos Eles têm Uma tendência Diabólica A se prenderem Apenas A coisas Pequenas Insignificantes Que não muda Que não muda Não eleva Não transforma Não cura Não liberta Não prospera Não faz nada Não muda Não muda Mas é naquilo Que eles se prendem É por isso Que a vida da pessoa Não prospera Porque Eu ainda disse ontem De um programa Que tem no GNT Que chama Você é o que você come Eu acredito nisso Mas eu vou trazer isso Para o espiritual Você é o que você come Espiritualmente Você é o resultado Dos seus pensamentos Não tem como tirar E é lamentável Que muitos Não entendam isso Você é o resultado Dos seus pensamentos Você vê Que esse pessoal Estava falando com eles Provavelmente A pessoa Com quem nós mais falamos É com a gente mesmo E a questão é O que é que você Conversa com você mesmo Esses aqui Estavam ali Raciocinando Em seu íntimo É Só O que era Negativo Diante de algo Grande Uma casa Lotada De gente Sedenta Por Deus E eles Estavam ali Mas não porque Eles realmente Queriam Deus Mas porque Eles queriam Analisar Jesus E com esse Espírito Não há avanços Não há progresso Não há realização E aí Jesus Ó Que que é mais fácil Dizer Para ali Seus pecados Estão perdoados Ou levante Pega sua Maquiante Mas para que Vocês saibam Que o filho do homem Tem essa autoridade Para perdoar pecados Disse É o paralítico E eu lhe digo Foi por isso Que ele disse Para mostrar Para vocês Que eu posso E agora Ele fala Eu lhe digo Levante Pegue a sua Maca E vá para casa Ele se levantou Pegou a maca Saiu à vista De todos E atônitos Glorificaram a Deus Dizendo Nunca vimos Nada igual Então Eu vou voltar Para a parte Da atitude Paralítica Mas deixa eu Me concentrar Aqui mais um pouquinho Naquela mentalidade Que só se envolve Com as coisas Pequenas Da vida É na casa dele É no trabalho dele É na igreja A capacidade De absorção Da pessoa É grande Mas só Para coisas Que não Mudam A vida Dela Coisas Que não Servem Para nada A não ser Para atrasar A vida Que não acrescenta Nada Pelo contrário Rouba E tem gente Que vem Vivendo assim Há anos Há anos Quer uma mudança Pelo menos Diz que quer Diz que quer mudança Diz que quer resultado Diz que quer ser feliz Diz que quer prosperidade Diz que quer Diz 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 um monte de coisa Mas na prática A cabeça Não funciona Para coisas Evoluídas Para coisas Grandes Só funciona Para coisa Pequena Sem sentido Sem valor Sem Sem Efeito De vitória Não funciona Para coisa Boa Então Está aqui Gente que estava Vendo coisas Grandes Mas que só Absorveram O insignificante O que não tinha Sentido Valor O que não era nada O que não elevava O que não ia mudar nada Então Aí Você Você tem que pensar O seguinte Se você Realmente Quer uma mudança Na tua vida E você Tem dois Dois grupos De pessoas Aqui ó Que a Bíblia fala Fala de um paralítico Carregado por quatro E fala De alguns Religiosos Que estavam ali Só Para analisar Fala de pessoas Que Tinham Uma fé Mas O paralítico Carregado por quatro Manifestaram Praticaram Não só Falaram nada Não Porque falar Pelo jeito Não falaram nada Que eu não estou Encontrando nada Aqui Eles Manifestaram Eles praticaram E a fé sem obras É morta A fé Viva E os outros Tinham uma fé Mas religiosa Eles tinham uma fé Uns Estavam trabalhando Para viver Milagres E viveram Os outros Estavam ali Arrogantes Precisavam Certamente Mais de Deus Mas eles Estavam entupidos Saindo pelo nariz De um monte De coisas Que eles já tinham Deixado Entrar A base De religião De letra Em que Quando Jesus Usou uma expressão Foi exatamente Naquilo que eles Pegaram Apagou-se tudo A casa lotada De gente O paralítico Ali Sendo curado Pagou tudo Por quê? Porque eles Só absorviam Coisas Insignificantes Pequenas Então gente assim Não cresce Gente assim Não progride Não avança Não sai do lugar A vida Está sempre Caminhando Na mesma direção Tocando de roda Não tem evolução Porque A pessoa Diz que quer Várias coisas Mas ela não quer Abrir mão Daquilo que um dia Ela ouviu Que ela sabe Que não serviu Para nada Ela não quer Abrir mão Do seu orgulho Da sua arrogância Ela não absorve Ela diz que quer Coisa grande Mas ela só absorve Coisa pequena Ela só fala De coisa pequena Ela só pega Coisa pequena A vida dela É remoer Coisas que não servem Para nada Que não prestam Para nada Perde uma energia Absurda Remoendo Remoendo O passado Remoendo aquilo Remoendo aquilo outro Remoendo o que disseram Remoendo não sei mais o quê Chateado com aquilo Chateado com aquilo Criticando aquilo outro Só remoendo Ah mas eu Eu quero muito Na minha vida Mas com esse espírito Aqui não vai Você não vai Não vai De jeito nenhum Agora você Olha aqui Olha quando uma pessoa Quer vencer Imagina numa época Ou não tinha Ônibus Trem Carro As distâncias De um lugar a outro Era tudo muito longo E longe E difícil Difícil acesso Tem um aleijado Um paralítico Quatro pessoas Pegam Quatro As macas Daquela época Não eram Coisas modernas Como tem hoje As coisas certamente Eram Bem diferentes Carregam Certamente A uma Uma longa Distância Chegam até onde está Jesus Porque Fizeram tudo aquilo Acreditando Se Jesus está ali Vamos levar ele lá E ele vai ser curado Agora chega lá Não tem como entrar Está lotado de gente A porta está fechada Está cheia de gente Não tem onde Como entrar Não tem como se mover O que acontece com pessoas Com algumas pessoas Quando elas chegam Elas dizem Quero, quero, quero Quero, quero Elas vão até ali Quando elas encontram A dificuldade Elas param E voltam Não o caso deles Olha a fé deles Mas algumas pessoas São assim Algumas pessoas Elas até Se movimentam Para ir até Tal lugar Que elas querem Até Seguir numa direção Em que elas querem Atingir Aquele Aquele objetivo Então elas até Vão até ali Mas quando elas Se deparam Com a dificuldade Elas voltam Elas voltam E se eles Tivessem Quando chegaram na porta E viram que não tinha Ele tinha jeito de entrar Eles tivessem Voltado Ele teria morrido Ele teria morrido O rapaz Não tinha aquele milagre Para contar Porque ele foi Mas ele foi até ali Quando ele se deparou Com um obstáculo Ele voltou Então ele não tem Ele não pode Ele não tem o que contar Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem Fracassos Para contar Então é Aí tem aqueles Que até Se justificam Não Mas eu fui Até lá É que gente Não tinha como Mesmo Não tinha como Entrar Olha De verdade Eu vou contar Uma história Para você Eu fui lá Eu fui E tal Mas não tinha Olha Estava lotado Não tinha como Então a pessoa Ela traz Trazendo Para a sua vida Eu fui Em tal Eu fui lá Eu tentei isso Eu tentei aquilo Eu bati naquela porta Eu falei Mas não tinha Ele disse que não dava É Disseram para mim Que não tinha Que não tinha O que fazer Então Eu voltei Eu desisti Eu abri mão É porque Tem hora que não dá O que há de ser feito Tem coisa que não era para ser Ah Tem gente que adora usar essa expressão Acho que É porque não era para ser Eles também Não era para acontecer Eles podiam ter dito Aqui Não era para ser Aqui o rapaz realmente Era para ter Nasceu paralítico Não sei se ele nasceu Paralítico Mas acho que não era Ele É para morrer paralítico Pronto É paralítico É morrer paralítico Morrer paralítico Pronto Ele podia Eu acho que é porque Aí dependendo Da religião Da religião espírita É o karma Do rapaz Ele tinha que morrer Paralítico A religião evangélica Bem religiosa Era a cruz dele A aprovação dele A vontade de Deus Tá bom Vontade de Deus Tudo bem Que ele morresse Que ele morresse Paralítico E por aí vai Não eram os mais negativos Ele se ele fosse Vamos estudar a cabeça dele Digamos que ele fosse Uma pessoa bem negativa É para mim Nada dá certo mesmo Tá vendo Eu até consegui quatro Para me levar lá Mas aí não consegui chegar E Jesus Jesus podia ter facilitado Para mim Mas Jesus não facilitou Nada não Ele não podia ter saído Ter ido falar comigo Ter pedido Para o pessoal Abrir Para eu entrar Aí vai Cada pessoa Vai argumentar Porque desculpas Todo mundo Pode fabricar Várias Outro dia Eu ainda disse Que todo mundo Tem uma sacola De desculpas Mediante a situação Diante da situação Vem cá Deixa eu ver aqui Nessa sacola O que eu preciso Eu vou arrancar Uma desculpa Aqui E vou usar Para eu não ter Esse resultado Para eu não ter Atingido aquele Mas acontece Que quando uma pessoa Decide que ela vai vencer Ela não arruma Desculpas Não deu Para entrar Pela porta Sabe o que eles fizeram Subiram no telhado Subiram no telhado Abriram um espaço E um espaço Para passar Uma pessoa Numa cama Não é pequeno Abriram Subiram E tiveram que ter Subir com muito cuidado Porque já imaginou Uma pessoa paralítica Numa cama Você tem que levantar Subir essa pessoa Com cuidado Certamente Com cordas Todo um processo Aí subiram Passaram Pela abertura Do telhado E desceram Até Jesus E aí Então a Bíblia diz Vendo a fé Que eles tinham Jesus disse Ao paralítico Então Jesus Viu a fé Que todos eles Manifestaram Jesus viu a fé Deles A Bíblia não diz Que foi a fé Do Senhor Foi a fé Deles A Bíblia não diz Que o Senhor Facilitou Para eles O Senhor Não facilitou Nada Nadinha Eles manifestaram A fé Eles E aí eu posso trazer Várias histórias Uma mulher Com fluxo de sangue Com hemorragia Doze anos Ficou pobre Por 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 E cada vez Mais doente E pobre Porque ela Estava se tratando Com a medicina Com os médicos Ela perdeu A Bíblia diz Todo o dinheiro dela Com a medicina E ninguém pode curá-la E quando Ela levantou Certamente Anêmica Fraca E naquela Hemorragia E saiu Pela rua E abriu Caminho Na multidão Imagina A força Dessa mulher Mas certamente Ela deve ter pensado Olha Eu já fiz de tudo Eu já fiz tudo Que os médicos Me mandaram Eu gastei Todo o meu dinheiro Muitas vezes Eu arrumei força Para ir lá no médico Eu gastei dinheiro Que eu não tinha Eu perdi o que eu tinha Agora é o seguinte Do jeito que eu estou Eu vou morrer mesmo Eu estou sabendo Que tem um Jesus Que cura Eu vou botar Toda a força Para ir buscar Esse Jesus E botou toda a força Foi Abriu caminho Na multidão E foi com aquela força E tocou na roupa De Jesus E foi curada na hora Completamente curada na hora E o Bartimeu O cego Sujeito Cego Mendigo Ninguém nem estava aí Para ele Mas quando Ele ouviu O que Jesus Estava passando Ele começou a gritar Desesperadamente Sem parar Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim Ninguém Você não ouve antes Alguém Preocupado com o Bartimeu Mas naquele momento Ele incomodou E começaram Mandar-lhe calar a boca E ele não calou Aí que ele gritava Mais E foi completamente curado E eu posso E eu posso Contar a história Da mulher Canané Que o senhor A chamou De cachorrinho E ela teve Respostas Sábias Da viúva Da parábola Da viúva Da história Da viúva Que ia no juiz E o juiz Batia a porta Na cara dela E ela ia continuamente E insistia São pessoas Que não permitiram Que os obstáculos As vencessem Pessoas que Estavam Decididas A vencer E esse espírito Aqui Falta em muitos Cristãos Porque a maioria Tem o espírito Aqui dos escribas A maioria Absorve Coisa pequena Diz que Que é coisa grande Mas só absorve O que é pequeno Diz que Que é uma vida nova Mas não está Aberto A se livrar Das coisas velhas Que estão aqui dentro O orgulho Sai sempre Na frente E não a fé Compreendeu? Tem gente Que A A A A postura Dele É sempre a mesma É sempre Analisando Gente Que muitas vezes Não tem condição Nenhuma Desculpe Mas a verdade Tem gente Que não tem Condição nenhuma Não tem mais onde ir Tanto fracasso Devia fechar a boca Sabe Não Devia fechar Não tem o que falar Mas ainda Encontra forças Não para buscar Deus Não para manifestar Uma fé Não para abrir Um buraco No telhado Mas para fazer Tudo o contrário Com discernimento Com discernimento Não tem reclamação Não tem reclamação Não tem reclamação Tem ação Você não vê eles Blasfemando Reclamando Chateados Você vê eles agindo Você não vê eles voltando Ah não deu para entrar Não dá para entrar Você vê eles Não dá para entrar Pela porta Vamos abrir um buraco No telhado Mas daqui A gente não sai Sem essa vitória Se os cristãos Tivessem esse espírito Teria muito mais pessoas Vivendo vitórias Muito mais pessoas Mas nessa fase Nesses últimos 15 dias É visível ver O que tem acontecido Com muitos cristãos Você vê que é visível A gente que lida Com as pessoas Ver o que que acontece Muitas pessoas Que deveriam estar Focadas em suas vitórias O que que aconteceu Com muita gente Pegou uma reportagem Da veja De uma determinada igreja Compraram A isto é De uma outra Determinada igreja Se envenenaram Com todas as reportagens E opiniões lá Que eles nem sabem Se realmente é E se não é Também não é Da alçada de ninguém E aí É um que cai de cá Porque está Está escandalizado É outro que está abatido É outro que já está ali Do outro lado Dizendo Ai Ai eu não entendo Por que que acontece Essas coisas Ai eu estou confuso Estou confusa Graças ao bom Deus Que nos últimos anos Nos últimos tempos Eu não perco ninguém Vindo falar Que está confuso Porque eu não ando Com nem um pouco De paciência De ouvir Não tenho mesmo Eu estou confuso Você sabe por que que está confuso Porque não tem o espírito De Deus Porque se tivesse o espírito De Deus Não ficaria confuso Coisa nenhuma Compreendeu Porque Para as coisas Que a pessoa quer Não tem confusão É só para a ladainha Que tem confusão Eu estou confuso Eu estou escandalizado Ok meu amigo Você pode salvar a criatura Não pode Do jeito que você está agindo Você não salva nem a si mesmo Nem a si mesmo Daqui para frente Vai piorar A Bíblia diz Daqui para frente Vai piorar Vai levantar mais escândalos E aí Cada novo escândalo Vai abater na fé Vou desistir É uma bagunça Ai vou parar Vou servir Deus em casa agora Vou te contar a história Fico pensando Deus vendo tudo isso É por isso que a Bíblia diz Que muitos são chamados Mas poucos escolhidos É por isso que a Bíblia diz Deus deixa bem claro Da capacidade de ingratidão do povo Quantas pessoas ingratas com Deus Quando uma pessoa tem Deus de verdade Pode cair de cá Pode cair de lá Pode falar Pode acontecer Ela não está nem aí Porque ela sabe em quem ela tem crido Ela não olha para o fulano Ou para o xicrã Na fé dela Não está baseada em ninguém A fé dela está em Deus Meu amigo Você quer falhar com a tua vida? A vida é tua Você quer destruir com ela? Eu não posso fazer nada Agora eu decidi Não vou destruir com a minha? Não vou destruir com a minha Agora quer destruir? O cachorro O que eu posso fazer? Não posso fazer nada É igual quando alguém diz assim Eu vou parar Ok Porque parar Pare Não posso fazer nada Não posso fazer nada Mas a pessoa quer parar Ah, vai ter que parar Ah, para Agora para Você escolhe a dela A derrota é dela É isso que você tem que entender O santo é instruído Porque a Bíblia diz que ele nos ensina e nos instrui Acerca do que devemos fazer Quem é de Deus não senta para falar do fulano, do cicrano Para ficar fofocando sobre igreja Sobre a vida do fulano, do cicrano Sobre o que está acontecendo Quem é de Deus? Ou ele abre a boca para profetizar Para declarar a palavra Para evangelizar Se ele não tem o que falar Ele vai dobrar o joelho Ele vai falar com Deus Ou vai fechar a boca Porque ele sabe que não é da alçada dele A vida do fulano, do cicrano Eu tenho a minha visão das coisas Tem um monte de coisa que eu estou cansada de dizer Que para mim é horroroso É uma vergonha, mas é bíblico E se eu parar para olhar para isso Para aquilo, para aquilo outro Eu vou ter que sair daqui Se eu tiver Se eu tiver respeito pelo evangelho Eu vou ter que sair Compreendeu o que eu estou falando? Se eu tiver respeito Se eu tiver caráter Eu vou ter que sair Porque eu não vou ter Espírito para fazer um bom trabalho Eu não vou ter E se eu não tiver Espírito e caráter Descente, honrar Aquilo que eu sei que é a verdade Eu não quero estar aqui Não vou estar Essa é a minha visão É como eu penso das coisas É como eu conduzo a minha vida Não é hoje Não é agora, não É durante a minha vida toda Eu tenho 42 anos Eu não sou criancinha Faz anos que eu estou no Senhor Há mais de anos Há 24 anos Que eu ando com Deus E não ando com Deus Com brincadeira Eu ando com Deus Na seriedade Desde o dia Em que eu decidi Me batizar Todas as pessoas Que me conhecem Sabem muito bem Eu aprendi a levar Deus com seriedade Eu hesitei a ir para Deus Mas quando eu fui para Deus Foi com Deus Foi com Deus Então eu penso que Quando uma pessoa Coloca aqui na cabeça dela Eu vou ser de Deus Aconteça o que acontecer Eu sou de Deus E eu vou andar com Deus E eu não vou olhar Nem para cá Nem para lá Mas tem gente Que até hoje Tem o espírito Dos escribas Só vive remoendo Só vive raciocinando No íntimo Conversando consigo mesmo Só o que não deve Você imagina uma pessoa Que está o tempo todo Só conversando o que não deve Ela pensa Ela fala Ela remoi E ela questiona Ela acaba falando A vida dela não prospera Ela tem tudo para ir Mas ela não vai Ela não vai Ela não vai Agora quando uma pessoa Quer vencer É esse o espírito Aqui Eu quero vencer Não dá para eu entrar Pela porta Eu não vou me embora Eu tenho um sonho Eu tenho um desejo Eu tenho projetos Para minha vida Eu tenho objetivos Eu vou vencer E eu vou vencer E se não for pela porta Vai pelo telhado Mas eu vou viver O que Deus tem para mim Eu não vou deixar Que o diabo me impeça Que embaraços E impedimentos Me impeçam De ir além Tem coisa errada aqui Tem ali Tem não sei o que Eu estou vivendo Esse problema Ok Mas eu não vou Olhar nem para aquilo Nem para aquilo Nem para problema Nem para circunstâncias Quem estava aqui ontem Nem para o vale de ossos secos Você não vai se envolver Com o vale de ossos secos Você vai fazer O que Deus te manda fazer O filho O Ezequiel Pode esse vale Reviver Tu sabe Senhor Então profetiza Eu penso que esse é o espírito Esse é o espírito Eu não vejo Ezequiel envolvido Com o vale Mas sim Totalmente Envolvido Com a palavra de Deus Totalmente Envolvido Com a palavra de Deus E é isso que você tem que fazer E é isso que você tem que fazer Na tua vida Se envolva com a palavra de Deus Profetiza sobre a tua vida Sobre os seus projetos Você quer algo para a tua vida Você chegou até ali Não deu para entrar pela porta Tira Tira da tua cabeça A ideia de recuar De voltar De desistir Ou de falar alguma coisa Abra um buraco No telhado Esse é o espírito Abra um buraco No telhado Insista Persista Insista naquilo Resista Firme Mas não saia de lá Na maca Saia carregando a maca Compreendeu? Esse é o espírito Quem é de Deus Não sai Ele pode até chegar na maca Mas ele sai carregando a maca E é isso que você tem que entender Você pode até chegar Ter vivido um tempo na maca Mas é por pouco tempo Depois Quando você manifestar a fé Você sai dela e pra lá Você não volta Foi exatamente isso Quando esse rapaz Ficou na maca Enquanto ele não manifestou a fé Quando ele manifestou a fé Ele carregou a maca A situação muda Ela muda Não vemos nenhuma facilidade aqui Mas vemos um espírito de fé Agindo em ação E eles vivendo o poder de Deus Então você pode estar vivendo Um momento de dificuldade Isso é de se esperar mesmo Tem dificuldade Pra se chegar lá Pra atingir Não tem nada de graça Nem fácil Isso não deve ser um problema Pra você Isso não pode ser um problema Pra você Você deve decidir Escuta A partir de hoje É isso que vai reinar Na minha vida É isso que vai reinar Eu creio na palavra de Deus Eu quero viver O resultado da minha vida E acabou Eu quero e acabou Se não der De um jeito Vai ter que dar de outro E Deus vai me honrar Mas eu não vou sair Sem os resultados Que eu preciso pra mim Se você manifestar essa fé Como eu disse Você entra de maca Mas sai carregando a maca Mas não é qualquer fé É uma fé viva Bem diferente Da fé natural Religiosa E emocional Muito diferente E é essa fé Que vai te levar a vencer É essa fé Que vai te levar a vencer Não Não se envolva com nada Que não seja a palavra de Deus Gente E também Para de comprar A briga dos outros Eu vou pedir Em nome de Jesus Se eu Se eu Se 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 você crer Que Deus fala Pela minha boca Ouça o Espírito Santo Falar Não compre a briga de ninguém Não se envolva com nada Mais do que nunca Se envolva com Deus E com a palavra Compreendeu? Se envolva com Deus E com a palavra Faça isso pela tua vida Pra que você vá morar no céu Porque o que eu mais quero O que eu tô aqui O que eu tô fazendo aqui É isso E você Sabe que é uma dificuldade Não é nada fácil não É É lutar É Porque Porque é o seguinte Gente O povo tá se prostituindo Espiritualmente Não faça isso Com a tua vida Não Não faça isso Não É o seguinte É a lei Do quem dá mais De quem faz O mais sensacionalismo O mais movimento Vem a cá Que eu te dou isso Sua vida acontece isso Vem a cá Que faça isso E a verdadeira A essência da palavra Não precisa Então Ame a palavra Ame a palavra Ame Ame a palavra Ame a Deus Acima de tudo Siga a palavra De Deus Porque o que vai mudar A tua vida É manifestar Uma fé viva O resto É conversa Fiada Tem muito teatro Sensacionalismo E coisas que não vão Elevar em nada Mas Cabe a cada um Ter discernimento Foca nas coisas Que realmente Vão te elevar E é essa fé viva Aqui É manter Uma mente Funcionando Sempre Através da palavra De Deus Pensando no que é bom No que edifica É uma postura Otimista Continuamente É não se deixar Levar pelas circunstâncias É não se envolver Com fatores Externos Que Que querem Te derrubar É Quando não dá Para entrar Pela porta Você decidir Eu vou abrir Um buraco No telhado Mas eu vou viver O que Deus tem Para mim E eu vou seguir Amando a Deus Servindo a Deus Na fidelidade Eu não vou deixar O diabo Me corromper Em nome de Jesus Pega a fé Dos quatro rapazes Aqui ó Esse exemplo E do paralítico Você não vê eles Fazendo nada Nem reclamando Nem blasfemando Nada Você não vê eles Retrocedendo Você não vê Não esquece isso Você vê eles Agindo a fé Não tinha jeito De entrar pela porta Foi Não deve ter sido fácil Mas abrir um buraco No telhado Descer o rapaz E ele entrou De um jeito Mas saiu abençoado É isso que Deus faz Ele não mudou E é o que ele vai fazer Na tua vida Seja lá o que for Que você está vivendo Não deu para entrar Hoje pela porta Sai daqui decidido A abrir um buraco No telhado Mas sem essa vitória Você não vai ficar Você não pode deixar O diabo colocar Na tua cabeça Outra ideia Que não seja Viver a sua vitória O seu milagre Coloque-se em pé Por gentileza E a mão no seu coração 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 E a mão no seu coração